durante esse inverno e a reponha da galinha para os pintos e aí tem que bater esse produto aqui ó que é o pufo ou bofo e aí minha mãe vai jogar ai que é a galinha aqui pode jogar assim tem um bichinho muito pequeno não sei se você tem que é o muquinho ela é bem pequena é por isso que chama muquinho ou imundiça né aí só batendo assim já acaba bastante com essa peste e isso sempre acontece depois da que a galinha vai reproduzir você está vendo aí ó ela tá choca nem sei se você conhece também choca é quando tá deitar os ovos quando vai para tirar os ovos tem a chocadeira de energia né mas aí a galinha mesmo que é a energia então você está vendo aí que tem que bater esse remédio aí o bofo sempre nessas horas na reprodução dos dos pintos aí na hora da reprodução dos ovos ou quando tem muita galinha como aqui tá puro só tem ela deitada aí e também tá muito frio tem dia que dá 14 graus então tá muito frio mesmo e aí acontece sempre essas coisas aqui aqui já deixou em ter aberto aqui ali tem um vídeo dela mas é isso aí vou ensinar para você aqui ó sempre quando tem a reprodução aí dos pintos aí bate esse remédio aí e antes que comece beleza tá galinha tava cheia tava cheia dessa essa imundícia aí que eu falo pra vocês que é o muquinho beleza então fica assim e se inscreva no canal esse vídeo aí vai ser postado ainda hoje beleza se inscreva deixa o like e compartilhe com os amigos com os parentes aí que tem sua reprodução e mais dicas vai aparecer no canal valeu galerinha esse foi mais um vídeo eu na roça e aí